Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável Vai achando que é só playboy que vive em Copacabana Mendigo também, dá um real aí E ladrão também Tá olhando o que, desgraça, vá? Pobre do caralho Que saudade! Só tem quatro dias, foda-se Que saudade! E aí, moleque, como vai, irmã? Tá fazendo o sinal da hangulose, o famoso sinal do Ronaldinho? Então tá favorável, cachorro! Esses dias aí, o MC Pejadão de Copacabana Também conhecido como MC Alahua Kibá O famoso MC Bin Laden Para os íntimos MC Barriga de Verme Então já começa uma bosta Quando o nome do maluco é MC Bin Laden Vou ouvir uma música dele, vai explodir minha casa Mano, ele lançou uma música que o nome é Tá tranquilo, tá favorável, moleque Velho, a porra da música só tem duas palavras E a batida se resume a E o bagulho fez sucesso! Não, mano, eu não tô aqui pra jogar você que gostou da música Até porque, mano, foda-se A música é da hora pra você ficar zoando, tá ligado? Mano, eu tô com distúrbio hoje Eu tô com... Caralho É aquele tipo de música pra zoar, véi Só que essa música, moleque Só tem duas palavras, tá ligado? Fica o clipe todo, tá tranquilo, tá favorável Vai eu lá lançar um vídeo com duas palavras pra você ver o que acontece? Sai o vídeo do Manoerano aqui, né? Vamos assistir essa merda Tomar no teu cu? Eu espero três dias pra isso Ah, vá... não, não Vai se fuder seu lixo Vou estuprar sua mãe na saída do trabalho Agora eu vou lá tomar meu Todd Mas o cara é tão zica que com essas duas palavras Fudeu a internet e bugou uma semana inteira falando dessa merda E a quantidade de meme que surgiu com isso E o foda é que parece que essa parada entra na sua cabeça E você não consegue mais falar Tá tranquilo Sem ter que falar o tá favorável depois Eu sou o Vitor e tá tranquilo Tá favorável Se tá tranquilo, pode ganhar Não, 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 não Um belo dia eu tava aqui em casa assistindo minhas paradas de boa, né? Então eu tive que ir no supermercado Pô, nada demais Nada demais A não ser que aconteça uma coisa muito estranha lá Opa, boa tarde Pá, boa tarde, e aí? Como vai a família? Tá tranquilo? Tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Rimos muito e ele foi demitido Ô porra, MC Pancinha Dá pra fazer uma coisa menos contagiante, não? Ah, Neto, mas baile de favela também foi contagiante Pô, mas baile de favela você podia sair rimando com sua casa toda Agora não, você só fica Tá tranquilo, tá favorável Puta que pariu, hein, parça O Efez Ranguiloso não tem o... É aquele tipo de música que não tem explicação pro sucesso, tá ligado? O bagulho não tem lógica E só pode ser explicada por uma única e simples coisa O que é que você tá me olhando assim? Tava esperando a tua piada aí? Não, não, é essa só Só, só tem essa explicação só Eu não sei se vocês já pararam pra ver o clipe da música Mano Se você não viu Vai ver não Não faz isso não Pra começar Quem achou que ia ser uma boa ideia Fazer o MC Barriguinha gravar a porra do clipe sem camisa? Ô, véi Ô, faz isso Ô Mano, eu tenho uma vida pela frente, velho Eu quero viver sem essa imagem Juro pra vocês que a primeira vez que eu vi essa porra A minha reação foi essa Vamos lá, vamos, vamos assistir essa merda Vai, bora, bora, vai Preferia que alguém tivesse me estuprado Porra é essa, doido? Vou comer seu cu Não, não vai não Eu vou sim, se reclamar eu te mato Eu vou ter que assistir de novo? Não Ah, então tá de boa, pode vir E a dancinha que ele fica fazendo, tio Tá achando que tá arrasando na balada, né? E eu não sei se vocês repararam Ele tá com o suvaco raspado E o outro não Por que, velho? Não Eu vou parar por aqui Vou parar Vamos tentar chegar aqui em 10 mil likes Eu sei que vocês conseguem Vocês são zica Primeiro link aqui na descrição Vai ter minha postagem no Facebook Vocês clicam aí Compartilha A galera que compartilhar Eu vou tá seguindo Vou tá adicionando Quero pedir pra vocês Realmente irem lá fazer isso Compartilhar Porque eu tô tentando chegar aqui Na marca de 100 mil inscritos Até o dia 6 de fevereiro Que é o dia que o canal completa um ano Caiu a porra do meu fone Então vamos tentar aí Fazer o canal chegar em 100 mil inscritos No dia que ele faz um ano Vai ser muito foda isso Vai ser Malco, já ia esquecendo De falar da tia Shirley, moleque Então a parceria com eles voltou O link vai tá aqui na descrição O segundo Embaixo do link do Facebook Vocês clicam lá E compram roupa de rock Lá que a parada é muito da hora Tem umas camisas muito foda lá Compra lá E usando o código maneirando Você consegue 10% de desconto, beleza? Valeu Então é isso aí Espero que vocês gostaram Se você gostou Já sabe Deixa aí seu like maroto É nóis, valeu Até o próximo vídeo aí Na sexta, quinta Não sei, falou, tchau Vai no Estado Islâmico Então galera A gente tá chegando aqui No Estado Islâmico já Nery Responde 13